Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a viagem do Lula pra China que tá acontecendo nesse momento. Já teve o primeiro momento superstar da Dilma falando mais uma besteira enorme, muito engraçada. Já teve discussão sobre a nova rota da seda, e vai ter discussão sobre moeda dos briques e coisa e tal, e nova ordem mundial. Vamos falar sobre esses assuntos, mas o mais importante dessa coisa toda, sabe o que é? É a palhaçada da Dilma de novo. Não tem jeito, cara. Tava com saudade dela. Essa notícia foi sugerida por gordura centralizada e não distribuída. Governo de M tá mais bulgado que site Ancapsu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Vamos começar com a melhor parte, né? Ela tá de volta, a Dilma voltou com força total. Olha só o discurso dela no banco do BRICS. O pessoal do BRICS deve estar muito impressionado com a beleza do discurso da Dilma. Olha só. Compartilhando as necessidades desses países do sul, do sul global, ou seja, o sul que é esse sul que quer emergir e que conta também com o país do norte e com o multilateralismo. Ela percebeu que falou merda. Ela abaixou a cabeça depois. Ela percebeu que falou merda. Dilma voltando, né? Não deixa de ser engraçado. Mas assim, seria mais engraçado se não fosse trágico, entendeu? Porque o banco dos BRICS já não tem tanta coisa a ver com a gente aqui no Brasil. Culpa desse pessoal lá que deixou ela assumir o banco do BRICS. Até hoje eu não entendi como que deixaram ela assumir esse banco do BRICS. Mas enfim, deixaram ela estar lá, né? Agora, no final das contas, isso ferra a gente aqui no Brasil também, porque o Brasil faz parte do banco dos BRICS, né? Ou seja, no final das contas, é uma tragédia isso. Enfim, vamos falar sobre a viagem do Lula. Ele chegou ontem à China, encontrou justamente em Xangai com a Dilma, né? Para fazer essa cerimônia da posse dela no banco dos BRICS e coisa e tal. E falou um monte de lorota lá. Ele vai fazer ainda lá em Xangai alguns encontros com a Huawei para fazer negócio de antenas 5G, 6G e coisa e tal, né? Isso aí já mostra uma certa subserviência do Brasil, porque para para pensar, quem tinha que ir em feira de empresa lá é no máximo um ministro brasileiro, né? Deveria ser, na verdade, um representante das empresas brasileiras. Porque o presidente do Brasil vai numa feira de empresa chinesa, né? Enfim, e vai também participar da reunião com o CEO da BID, que é uma empresa de veículos elétricos. Também acho que é uma baita de uma subserviência o presidente brasileiro conversar com o cara que é o dono de uma empresa lá na China. Enfim, mas isso é a nossa nova posição no mundo, né? De quatro esperando a China enrabar a gente, aparentemente, é essa a nossa nova posição. Depois está previsto que ele vai no dia 14, na sexta-feira, ele vai para Pequim e ali ele vai se encontrar com o Xi Jinping e também vai ter uma audiência com o pessoal da Assembleia Popular Nacional lá, ou o Congresso lá da China, né? E é basicamente isso daí. Repara, quatro eventozinhos que o Lula vai fazer na China. Essa viagem toda, um monte de gente, coisa, não vai fazer porra nenhuma no final das contas. Quatro besteiras e quatro coisas ainda meio bem subservientes. Tirando o encontro com o Xi Jinping, que certamente faz sentido, né? Encontro de chefes de Estado, o resto tudo subserviência pura. Está indo lá beijar os pés do Xi Jinping. Tomara que fique só nisso, porque pode ser pior, né? O pessoal aqui alerta para o risco do Brasil aderir à nova rota da seda. A gente já falou sobre isso, o BRI, o Belt and Road Initiative, que é a nova rota da seda e coisa e tal, que é um programa chinês que empresta de fazer empréstimo de dinheiro para vários países. Então a China empresta dinheiro para um monte de país pobre que não tem condição de pagar. Só que em troca, esses empréstimos incluem cláusulas muito leoninas com relação à soberania do país na área. Então, por exemplo, lá no Sri Lanka, a China praticamente ficou dona de um porto lá no Sri Lanka, porque o Sri Lanka construiu o porto e não conseguiu pagar um empréstimo. E tem vários casos desses por aí, um escândalo danado de vários países com a China. E arrisca o Brasil entrar nessa mesma roubada. Arrisca mesmo, porque você sabe, o Lula quer muito dinheiro. Ele quer torrar grana em obras públicas no Brasil para dizer que o Brasil está crescendo, olha que maravilha, não sei o que é lá. Estamos movimentando a economia através do governo e coisa e tal. Então existe um risco muito grande do Lula entrar nessa roubada. Só alerta vocês a isso. Se ele entrar nessa roubada, num primeiro momento, isso pode ser bom para a economia brasileira. Infelizmente, por quê? Porque vai ser bom num primeiro momento e vai acabar cagalhando tudo mais adiante. É tudo que o Lula quer. O Lula não está nem aí para o futuro, para coisas no futuro. Ele quer pegar dinheiro agora, abastecer a quadrilha dele e pronto. É só isso que ele quer, né? Enfim, o pessoal aqui está falando correto. O Brasil não deve ceder e aderir à nova rota da seda. Mas eu, sinceramente, acho que eles vão acabar fazendo exatamente isso. O Lula também está querendo usar o banco dos BRICS para contornar o dólar no comércio. Vocês lembram que tinha um pessoal da direita falando que não, que o Lula está obedecendo ao Biden, que é contra a China. E eu avisei na época. Não, não é esse atraso dessa viagem da China, ou eventual cancelamento, que poderia ter acontecido também, foi devido à volta do Bolsonaro e à briga do Lira com o Pacheco, que estava deixando o Lula numa situação muito ruim. O Lula, parece que o pessoal lá do PT estava realmente preocupado, achando que Bolsonaro poderia voltar e fazer um golpe e tomar o poder dele aqui, enquanto ele está lá na China, declarar a vacância da presidência, porque o Lula não está no Brasil, e fazer alguma coisa. Nunca teve essa possibilidade, mas na paranoia do pessoal do PT tinha essa possibilidade. Por isso que o Lula não foi. Não, o Lula está brigando com os Estados Unidos. O Lula é da turma do Putin, da esquerda. Esse pessoal que está a favor do Putin está, na verdade, indo para o lado da esquerda. É o que eu sempre alerto o pessoal, toma cuidado. O anti-americanismo aqui no Brasil é o caminho para a esquerda. Depois a gente vai falar sobre um artigo do Luiz Felipe Orleans e Bragança aqui. Esse cara está quase entrando para o PC do Bede, tão à esquerda que ele está aqui nesse artigo. Enfim, o Lula foi lá para a coisa e está querendo fazer a moeda do BRICS, não sei o que lá, que o BRICS, que vai ter a moeda para bater com o dólar e coisa e tal. E eu já expliquei várias vezes aqui que isso é uma lorota que não tem essa chance nenhuma. Por quê? Porque até os países do BRICS preferem receber dólar do que receber a moeda do BRICS ou o Yuan da China ou qualquer moeda interna. Por quê? Porque qualquer moeda interna que eles recebam, seja real, seja Yuan, seja uma moeda X do BRICS que eles criem aí, eles vão conseguir usar essa moeda que eles receberam para comprar dos outros países do BRICS, mas não conseguem comprar de todos os países do mundo. Então é muito melhor você ter uma moeda como o dólar que todo mundo compra de todo mundo do que você ter uma moeda que só aquele grupinho compra. E seria muito pior se o grupinho ainda fechar as portas para o dólar, porque aí sim que eles vão ficar numa situação de isolamento completo do resto do mundo. Só iria favorecer a Rússia isso. Mais ninguém nesse momento. Enfim, fica esse pessoal com essa ideia de banco dos BRICS e não sei o que lá, que o BRICS é uma coisa importante. E o próprio artigo aqui do Príncipe, do Luiz Felipe, falando que não porque temos que abandonar essas estruturas no século XX. Gente, gente, olha a comparação que ele fala. O CDE, OTAN, União Europeia, comparar com o BRICS. O BRICS não é nada. O BRICS não tem nenhuma tarifa comum, não tem nada em termos efetivos. O BRICS é um grupo de estudos. Eles criaram um banco que tem financiamento irrisório, perto dos bancos centrais de China, Brasil e Rússia e Índia. Então é irrisório aquilo ali e não tem nenhum acordo, não tem nada. A OCDE, a ONU, a OTAN, a União Europeia são realmente acordos. A OTAN tem um acordo de autodefesa. Se um país for atacado, os outros defendem. Não tem isso no BRICS não, tá? No BRICS não tem nada do ponto de vista militar. A União Europeia tem tarifa comum, tem moeda comum. Moeda comum eles estão querendo fazer no BRICS também. Beleza, se conseguirem fazer isso, ok. Agora, no final das contas, a União Europeia é muito mais do que isso. Você tem união aduaneira, união de fronteira, passaporte comum. Você tem a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar e morar em outro país. Ou seja, é muito mais do que o BRICS, né? Ah, pode ser que o BRICS cresça e vire isso tudo? Eu duvido, sabe por quê? Porque você tem aquele problema que eu falei pra vocês. A questão de economias complementares e economias concorrentes ou economias redundantes. Quando você tem economias complementares, ótimo, excelente, realmente. Um produz, o outro consome, coisa e tal. Então você tem ali uma relação que é positiva pros dois lados. De certa forma, o Brasil com a China tem esse tipo de coisa. Mas o Brasil com a Rússia já não tem. O Brasil com a Índia já não tem. A Rússia também é um grande produtor de matérias-primas, de commodities e coisa e tal, tal como o Brasil. A China já tá mais para produção tecnológica, né? Então a China tem uma boa complementariedade, mas os outros membros do BRICS não tem, não. Então quando você tem uma união desse tipo, em que os países são concorrentes, não são complementares, você acaba não tendendo a evoluir pra isso daí. Isso sem contar o risco de você fazer acordo com ditaduras, né? Países lá na Europa são países democraticamente eleitos, que têm instituições fortes. Você sabe que mesmo que entre um governo de direita ou um governo de extrema esquerda ou de extrema direita, a coisa não vai mudar tanto lá na Europa. Você tem um controle. O contrato que foi assinado vai continuar valendo. Aqui no Brasil não tem isso. Na China não tem isso. Na Rússia não tem isso. O Brasil é um país que não respeita contrato. A China tem um ditador que pode mudar de ideia amanhã e fazer outra coisa. A Rússia é da mesma forma. Olha só a loucura que o Putin entrou. Invadiu um país, um país vizinho, um absurdo completo isso. Então, no final das contas, não tem nenhum futuro o BRICS. O BRICS, meu amigo, é um tijolo. Foi feito pra afundar. Podem até ter desenhado um barquinho do lado dele. Tá tentando fazer. Olha só o BRICS. Vai acontecer, hein? No futuro vai ser alguma coisa, hein? Olha só a coisa e tal. Mas não adianta desenhar barquinho do lado do tijolo. O tijolo foi feito pra afundar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.